Eu tenho um companheiro inseparável Que apaga as minhas mágoas e solidão É nele que minha alma se acalenta Em tudo que me envolve o coração Sem ele eu não sei se viveria Sem ele eu não teria inspiração Querido companheiro indispensável Amigo do meu peito inseparável Amado e companheiro violão É nele que eu traço as melodias É nele que eu componho uma canção É nele que eu busco toda rima Fraseadas de alegria e de emoção Amigo, companheiro, eu te adoro Contigo eu sorrio e também choro Cantando pra mulher do coração É nele que eu traço as melodias É nele que eu componho uma canção É nele que eu busco toda rima Fraseadas de alegria e de emoção Amigo, companheiro, eu te adoro Amigo, companheiro, eu te adoro Contigo eu sorrio e também choro Cantando pra mulher do coração Amigo, companheiro, eu te adoro Amigo, companheiro, eu te adoro Amigo, companheiro, eu te adoro